E perguntaram em Cuiabá quem é que manda Não tem jeito, não tem jeito DJ Detona Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada O Everton Detona é um cara sem limpeza Eu queria me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi bom tarde, tanto cultuar Com suas amigas, todas vou botar Senta na pista e vai querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi bom tarde, tanto cultuar Com suas amigas, todas vou botar Senta na pista e vai querer me dar Mas vai ser tarde, mas vai ser tarde Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi bom tarde, tanto cultuar Com suas amigas, todas vou botar Com suas amigas, todas vou botar Senta na pista e vai querer me dar Senta na pista e vai querer me dar Mas vai ser tarde, mas vai ser tarde Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi bom tarde, tanto cultuar Com suas amigas, todas vou botar Senta no colo do Vukimau Vai pra o Vukimau, senta no colo do Vukimau